E não com o MAC Bom, o MAC tem uma coisa que muitos museus também tem, mas o MAC é especial porque é feito na maioria por olindenses, por artistas olindenses. Então você entra no MAC de uma forma e já sai com outra cabeça, porque você vê várias ideias aqui expostas em quadros, expostas em esculturas, em diversas manifestações artísticas. Eu acho muito importante os próprios pernambucanos tomarem ciência de que o MAC é deles. Então, muitas vezes a gente viaja para São Paulo, viaja para outros estados para visitar os museus e a gente esquece que a gente tem museus de altíssima qualidade como os do MAC. Aqui a gente tem de Cavalcante, aqui a gente tem Portinari, a gente tem obras que nenhum outro museu tem. Então, eu acho que é muito importante que a gente, pelo menos, reserve um tempinho, um domingo com os amigos, faz um programa diferente e venha aqui para o MAC. Música 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 Música